A nota de corretagem é uma espécie de extrato diário das suas ordens executadas na bolsa de valores, seja no mercado à vista ou futuro. Nela, você consulta o resultado das operações, gastos com corretagem, taxas B3 e impostos. E eu vou te explicar, na prática, como entender cada detalhe. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que a nota de corretagem fica disponível na área logada da Genial no dia seguinte das suas operações. Faça seu login e vá ao menu Extrato. Dentro dele, clique em Notas de Corretagem. Você pode filtrar se deseja nota diária ou compilado de um determinado período, um segmento que gostaria de visualizar, ações, opções, futuros ou renda fixa e um intervalo de datas, ou seja, o período que deseja visualizar. Em seguida, clique em Buscar Notas. Quando a tela carregar, clique em Solicitar PDF, ao lado do período ou dia solicitado. Em seguida, clique no sininho no canto superior da tela e faça o download da nota ou acesse o seu e-mail cadastrado aqui na Genial. Para entender a sua nota de corretagem, é importante que você saiba alguns termos também. Taxa operacional ou Clearing é a corretagem cobrada pela Genial. Aqui são incluídas as eventuais zeradas automáticas, que é quando você atinge 60% de perda no day trade e o robô de risco zera a sua posição. Em futuros, a Genial cobre por contrato negociado. Isso significa que numa operação, que sempre envolve uma compra e uma venda, são gerados dois contratos. Ou seja, se você faz cinco operações, isso gera dez contratos negociados. Em ações, a cobrança se dá por ordem executada. Taxa Registro BMF e Taxas BMFs são tarifas da B3 calculadas por contrato e volume operados. Essas tarifas são enviadas diretamente pela Bolsa e repassadas na nota de corretagem, mas você pode consultá-las no site da B3. Já o IRRF é a taxa cobrada pelo governo sobre o lucro líquido das suas operações. Ela corresponde a 1% e é retida na fonte quando for uma operação de day trade. Deixa eu te mostrar na prática, começando pela nota de corretagem de futuros. Nas linhas abaixo do seu nome e CPF, aparecem as operações realizadas no dia. Você pode conferir se a ordem foi de compra ou venda, qual contrato operado, a quantidade, o valor do contrato operado, se a modalidade da operação é day trade ou swing trade. Aqui aparece a diferença entre o preço de entrada e de saída para quem faz swing trade. Já aqui, o valor da corretagem paga nessa operação. Na parte de baixo da nota, você visualiza os impostos retidos na fonte, corretagem total, as taxas da B3 e impostos sobre a corretagem, além do resultado de suas operações, seja ele de lucro ou prejuízo, que aparecerá em total líquido na nota. Agora, vamos para uma nota de corretagem de operações à vista. As linhas onde constam as operações seguem praticamente a mesma lógica. Se a operação é de compra ou venda, qual foi o papel negociado? Aqui aparece o D, só se você fizer um day trade nesse papel. Se for swing trade, o campo fica em branco. A quantidade de papéis negociados, o valor em que foi realizada a compra ou venda e o total financeiro da operação, ou seja, a quantidade de ativos vezes o preço da compra ou venda. Na parte de baixo, você confere o valor líquido das operações, que é o resultado bruto das operações, sendo o total de venda versus compra do dia. Taxa de liquidação ou registro. Essa é a taxa operacional da Bolsa. Já no campo líquido para, você visualiza o valor que precisa pagar D ou receber C, dependendo do volume financeiro que operou no dia. A, esse valor já vem descontado das taxas da CBLC e Bovespa. Emolumentos é a taxa de negociação da B3. E SSPIS e COFINS é o imposto cobrado pelo governo, sendo 9,65% sobre o valor da corretagem. E RRF Day Trade é o famoso dedo duro, o imposto de renda retido na fonte sobre operações. Dedução de 0,005% sobre o valor das vendas no mercado à vista ou ganho dos mercados futuros, opções e a termo. Ah, e para operações em ações, o débito ou crédito será lançado na sua conta em D mais 2, ou seja, em dois dias úteis. Espero que agora fique muito mais fácil entender a sua nota de corretagem.